Vamos ver Tá funcionando Qualquer coisa, se cair A gente mantém aqui Que o zoom retorna certinho Com o áudio certinho E aquilo que a gente também errar Alguma coisa assim, fica tranquilo que eu também edito Tá bom? Vamos lá Então, Fernando Correia, grande guitarrista Referência no estudo de guitarra Aqui na cidade de São Paulo Quem dirá Também no estado de São Paulo Acredito que vieram muitos guitarristas de outras cidades Pra estudar com você também Grande prazer fazer essa entrevista com você E queria que a gente começasse um pouco Você falando um pouco Dos seus primeiros contatos com a guitarra Como que você começou Quando você despertou o interesse Pro estudo da guitarra E quando começou seus estudos Como que foi sua história na música Então, meu Meu contato com a guitarra Assim, propriamente dito Foi Foi até meio tardio Porque eu tocava muito violão Na minha Na minha juventude Eu comecei a tocar violão Com uns Doze anos E E E Gostava de violão Popular E Meu pai me mostrou uns discos De Bossa Nova João Gilberto Mostrou um disco do Baden Powell Que Que tinha lá em casa também E eu gostei muito E Aí meu pai Ele é músico intuitivo Né? Daquele Aquele tipo que toca Mais de ouvido Assim e tal E ele Falou Ah, você Tá gostando de música Então vou pôr você Pra estudar como professor Pra aprender Ler Ler música E tal, né? Antigamente falava assim Você precisa aprender Por música, né? Era um termo que se usava Antigamente, né? E Aí eu Comecei a estudar Com uma professora Lá da minha cidade Professora Elza Moretti E Me iniciou nessa coisa Da Da Formalidade Teórica Da música Juntamente com a minha Tia Carminha Irmã do meu pai também Que tocava Flota Doce E cantava muito bem E ela também me ensinava A ler Partituras Assim, as notinhas E tal Então foi meu primeiro Contato assim Com a teoria musical Mais formal Assim, né? E Mas eu era Era meio relaxado Assim, na época Eu gostava mais De brincar na rua Jogar bola E tal E Gostava de música Mas mais como Assim Uma coisa mais Uma outra Brincadeira Assim, né? Às vezes A professora Elza chegava Lá em casa Que ela dava aula Em domicílio, né? Ela chegava Lá em casa E eu não tava Ai, que sacanagem Eu tava Jogando bola Na rua Não aparecia Pra aula Coisa horrível Coisa de Moleque E Aí depois Eu fui estudar Violão clássico Com o professor Milton Nunes Lá em Campinas Eu sou de Americana, né? Ah, sim Eu sou de Americana E Eu fui estudar Com o professor Milton Nunes Lá em Campinas Aí eu já tinha Uns 15 anos Aí eu já tava Um pouco mais Responsável Assim E já tava Mais Decidido Que eu queria Fazer música E tal E o professor Milton Nunes Era Professor de Violão clássico Também, né? E Eu fui estudar Com ele E ele começou A me ensinar Umas músicas Do Do Isaia Sávio Do É Algumas Compositores, né? Transcritos Pra violão Johann Sebastian Bach Umas coisas assim, né? E até que ele me mostrou Vila Lobos, né? Que aí eu me encantei Falei Esse é legal pra caramba Que eu gostava muito Eu já gostava de acordes Dissonantes Assim, né? E o Vila Lobos Tem aquela coisa Da música popular Na música clássica dele Um pouco do choro A música A música Brasileira Que Raiz Assim Folclórica Que tanto Influenciou A música clássica Dele, né? E no violão Ele tem muito A influência Do choro, né? Então eu gostei Muito, né? Disso aí E gostei bastante Mas eu sabia Que eu não ia ser Violonista clássico Que eu gostava Mais de jazz Mesmo Eu nem sabia O que era jazz Na época Eu gostava De coisas Assim Mais dissonantes Assim Uns populares E Aí Eu Aí eu Comecei a me interessar Meu pai Sempre Me chamava Para ouvir Uns Uns guitarristas Que de repente Apareciam Tocando no rádio E Aí uma vez Eu fui Com meu pai Na casa De um amigo Lá Que gostava De música Amigo Do meu pai O O senhor Carlos Que era Professor Foi meu professor De ciências Inclusive No colégio E meu pai É professor De matemática Também Aposentado Hoje E Eles lecionavam No mesmo colégio E o O senhor Carlos Que tinha o apelido De Cal Também gostava Muito de música Tocava um pouco De bateria E tal E ele me mostrou O disco Da da Julie London com o Barney Kessler na guitarra. Aí eu pirei e falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida, tocar nessa onda. E achei demais, fiquei muito emocionado, que era aquilo, aquilo era o som. Primeira vez que eu tava ouvindo uma guitarra, meio no estilo jazz. Então eu comecei a ir atrás disso, comecei a conversar com umas pessoas, às vezes iam uns caras fazer baile lá na minha cidade. Uma vez foi o Placa Luminosa lá, eu fui conversar com o guitarrista, como é que ele se chamava mesmo? Acho que é Riba o nome do guitarrista. Aí ele falou, você não precisa ouvir o Esmond Gomeri, esse é o pai do jazz. Eu não conhecia. Aí eu fui numa loja lá que tinha em Campinas, chamava Bruno Blois. Aí eu comprei um duplão do Esmond Gomeri, que é aquele disco que tem um Impressions, muito legal. Enfim, aí comecei a ir atrás das coisas e conheci uns caras assim. Eu lembro que o festival de jazz que teve, que a TV Cultura passou na época, que tinha um... Teve uma noite dos guitarristas, né? Então foram dois guitarristas brasileiros e dois americanos. Então eu vi os brasileiros foram o Hélio Delmiro e o Heraldo do Monte. Cada um fez seu show, né? Eles não tocaram juntos, né? E os americanos foram o Joe Paz e o Barney Kessler, né? E foi demais, assim, né? Aquilo foi muito marcante pra mim. E eu me lembro que eu já queria improvisar, assim, mas não sabia como e tal. Ficava tentando inventar alguma coisa lá que pudesse se aproximar, mas era meio qualquer coisa. E aí eu lembro que eu vi o... Eu sabia que os guitarristas tocavam com palheta, né? E eu, como eu te disse, eu tocava só violão nessa época. Não tinha nem guitarra, né? E aí eu vi o Hélio tocando de dedo, né? Falei, nossa, que demais, tal. E eu tinha técnica de violão, né? Aí eu me inspirei no Hélio e comecei a praticar com o dedo também, né? Coisas, assim, de escalas e frases de jazz, assim, né? E aí, futuramente, quando eu comecei a tocar a guitarra mesmo, elétrica, aí eu aí eu fui tocar e não aconteceu nada, porque no violão eu tocava técnica de apoio, sabe? Sim. Aquela técnica que apoia na corda de cima, né? E aí na guitarra era um desastre, assim, não conseguia sair som horrível, né? Aí eu comecei a adaptar e eu via que o Hélio tocava com o polegar apoiando as cordas, assim, então, né? Pra não sobrar ressonância, tal. Aí eu fiquei, assim, estudando até chegar num jeito de tocar. Comecei a usar o dedo anular também pra fazer escala com três, quatro dedos uso o polegar também, tal. Então, uma série de coisas, assim, que eu fui enfim, pesquisando e me adaptando e, enfim. E essa foi a minha aproximação com o estilo jazz, né? E aí, quem me deu muita... Quando eu ia lá estudar em Campinas no conservatório, eu conheci um guitarrista argentino que agora ele toca mais violão, né? Chama Conrado Paulino. E aí, falaram muito bem dele. Ah, esse cara sabe tudo de jazz, tal. E aí, eu fui estudar com ele, né? A aula particular. E ele me ensinou muita coisa legal, assim. Foi o cara que me abriu a cabeça, assim, de... no que diz respeito, assim, a associar acorde com escalas, assim, sabe? Foi a primeira pessoa que me falou, ó, o acorde é esse e você pode usar a escala, tal, né? Com essa escala, você pode criar uma melodia, pode criar arpejos, tal. Então, ele me me abriu, assim, uma série de horizontes, assim, muito interessantes, assim. Na época, foi muito... a música não dá, né? O professor de música erudita acaba não mudando esse direcionamento, né? De violão, né? Não, era... Assim, o meu professor era excelente, né? O professor Milton Nunes era muito bom. Mas eu aprendi muito com ele, mas, assim, era mais preparar um programa mesmo das músicas do conservatório, tal, né? Então, era... Era mais voltado para o repertório da música do violão clássico mesmo. Ó, legal, legal. Uma bela história. E você falou que você começou tardio, mas... Você falou que com 15 anos já começou a pensar em tocar série. Então, você começou esse tardio para você foi que idade? Só para... É, tardio no sentido da guitarra elétrica, entendeu? Ah, entendi. Tá bom. Entendi. Porque... Porque eu não tinha guitarra e... Aí eu fui... Eu fui... Quando eu estudava com o Conrado, eu não tinha guitarra. Eu tocava só no violão e tal. Aí eu comecei a tocar uns... Umas boates lá em Campinas. E aí nos conjuntos tinha guitarra lá, sabe? Aí eu usava as guitarras do conjunto lá. Tinha umas... Giannini Strato lá. Uma guitarrinha meio... Mãezinha. Mas eu me divertia lá. E assim, foram os primeiros contatos com guitarras. que eu repetia. Mas aí eu vim a comprar, ter minha própria guitarra mesmo. Acho que eu já tinha uns... Mais de 20 anos. 21, 22, 23 anos. Não lembro exatamente a idade. E aí que eu tive... Porque eu comprei uma guitarra bacana, assim. Eu comprei uma... Uma Gibson 335 que eu consegui comprar, assim, com... Alguns amigos me emprestaram... Um amigo me emprestou uma grana, o Rodrigo Botermay, que é um saxofonista amigo meu. Meu pai também me ajudou lá. Uma graninha. Depois eu paguei eles, né? Conforme eu fui recebendo. Mas eu... Mas eu... Foi a primeira guitarra legal, assim. Quer dizer, a primeira guitarra que eu tive mesmo. As guitarras que eu... Você já deu esse pulo já pra Gibson. É, porque eu usava umas guitarras meio... Assim, ruimzinhas, porque eu dava aula no clã também e usava lá umas... Umas guitarras também que tinham lá, que eram o Giannini e tal. Era legal, assim, né? Me divertia, mas... Mas Gibson é Gibson, né? Tanto que aí... No fundo tem a minha guitarra ali também. Uma Gibson. Eu sou... Eu sou apaixonado por Gibson. Aí essa guitarra que eu comprei era muito massa. Era uma guitarra marrom escura. Aquela guitarra 335 que tem cordal, sabe? Sabe qual é? Sim. Muito legal. E a... Aqui é... Não é a bolinha aqui na... Pra marcar a casa. Aquelas chapinhas, sabe? Eu me arrependi de ter trocado aquela guitarra lá. Puta guitarra. É. Eu troquei aquela guitarra numa Ibanez GB, assim. Ibanez é legal, mas é... Mas eu sou mais a Gibson, né? É. E eu troquei pau a pau. É que na época que eu fiz a sua troca, eu tava querendo tocar com som de jazz, assim, 100%. Fissurado no Benson, no Joe Pes, essa turma toda aí. Soa até hoje, né? Mas eu queria aquele som de jazz, tal. Legal, legal. Mas aí eu acabei trocando. Mas agora eu tô muito feliz com os meus instrumentos. Ah, legal. Bora pra próxima, então. Maravilha, Fernando. Bem legal. Ótima história. Tô me estendendo muito ou não na resposta? Não, tá tranquilo, cara. Fica à vontade. Na verdade, essa relação do tempo aí é mais pra eu não querer te atrapalhar muito. Mas se você tá tranquilo em relação ao tempo, vambora. Quem perder a entrevista vai tá perdendo grande valor aí. Acho isso. Vamos lá, cara. Então, acho que você já respondeu mais ou menos a primeira inteira, né? Porque a primeira eu ia perguntar se você já começou desde o início com o professor, mas acho que você começou com o seu pai, que já tocava um pouco, e depois você foi com o professor de violão erudita. Então, acho que essa pergunta já foi. Vamos pra segunda. E o Conrado também, né? Que começou a me dar as dicas de improvisação, né? As orientações. É, a gente pode colocar isso na conta, porque foi quando você começou a ter uma relação com a guitarra, né? Principalmente. Isso. Beleza, legal. Quando você começou, eu não sei se essa você já respondeu no meio de tudo isso, mas você sentiu alguma dificuldade motora ou teórica, assim, no sentido de aprender alguma coisa, tanto de teoria ou coordenação motora no instrumento? Você sentiu alguma dificuldade? Você teve alguma dificuldade? Olha, eu... Assim, eu... Assim, eu sempre tive, quanto à parte teórica, assim, eu sempre fui muito curioso, assim, né? Com essa parte, assim, né? Então, eu... Assim, foi uma coisa que me interessou, assim, meio naturalmente, assim, né? Então, é raciocinar, assim, música, é meio que uma... Sempre foi uma... Meio que uma espécie de brincadeira, assim, né? Então, eu ficava pensando em... Quando eu aprendi mesmo, né? Certinho. Então, eu ficava pensando, né? Intervalo tal, não sei o quê. Então, isso... Essa... Essa... Essa coisa meio de brincar, assim, Com a teoria me... Fez com que eu não sentisse esse drama Dessa... Desse processo que... Para algumas pessoas pode ser meio pesado, assim, né? De ter que pensar numa... Num acorde sol bemol E quais são as notas da escala, entendeu? Porque eu sempre fui meio curioso com isso E sempre fui meio metódico também Na hora de praticar, né? E praticar isso Nunca foi pra mim Uma coisa pesada, assim, né? Sempre foi uma coisa prazerosa, assim, né? Que me proporcionava prazer, né? Então, não tive... Não senti esse peso, né? Assim, o que eu senti um pouco Foi... Como eu não tocava com palheta E eu... Tocava com... Indicador em médio Eu sentia que a velocidade Tava... Tava... Devendo, né? Pras coisas que eu queria tocar, né? Então, eu falei Ah, preciso botar alguma coisa, né? E aí foi que eu tive a ideia De... De usar no lar Porque eu... Eu praticava muito arpejo, né? No violão clássico Técnica de arpejo, assim Com diferentes combinações, tal Enfim Uma série de coisas, né? Praticava trêmulo pra caramba, né? Gostava de tocar umas coisas com trêmulo, tal E... Eu falei Pô, por que não usar o anular, né? Aí comecei a estudar, né? Aí eu fazia a escala E via que Quando há três notas por corda Podia usar Alternar com três dedos, né? Aí fui desenvolvendo isso Então, foi um Um trabalho, assim Assim Uma dificuldade que eu tinha E que eu acabei suprindo Com essa pesquisa que eu fiz aí De usar mais um dedo E o polegar também Entrou na jogada, futuramente Então E mais uma vez Foi um negócio que também é O... Assim, a dificuldade Me fez criar um negócio Que também Foi prazeroso Desenvolvente Então, é... Eu consegui resolver Um monte de coisa com isso É... Mas não foi, assim Custoso, assim, né? Custo, né? Foi gostoso E não custoso É... Porque Como eu disse Pra você Eu sempre tive esse... Esse prazer, assim Em pesquisar Em desenvolver as coisas Relacionadas com música Assim, né? Com instrumento Então Foi... Foi um processo Longo, né? Que eu... Longo, porém Sempre Prazeroso Legal 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 É... Foi um obstáculo Que foi prazeroso Ultrapassar Na verdade, né? Exatamente Legal Boa Agora a terceira É uma pergunta Meio chave, assim É... Eu acredito Que seja importante Nos estudos De guitarra Embora Eu... Eu reparo Que Poucos alunos Que estão mais no lazer Acham importante E muitos professores Talvez nem dê Tanta importância Pro aluno Às vezes o professor sabe Mas ele acha Que o aluno Não precisa saber Qual é a importância Em saber as notas Na guitarra As notas musicais Na guitarra Ah, eu acho que é... É... Pra mim, assim É... É importantíssimo Assim É... A gente não pode pensar Na guitarra Como Um instrumento Diferente Sabe A gente tem que pensar Na guitarra Como se fosse Um piano Por exemplo Assim Ou como se fosse Uma flauta Um... Um saxofone Né? Porque Esses outros instrumentos Eles têm A... A... Mecânicas É... Desenvolvidas Através De... De pensamentos Né? Então... Se o cara Toca no trompete Uma escala De dó Maior Se ele vai fazer Uma escala De ré Bemol Maior É uma combinação De dedo Completamente Diferente E assim por diante Né? É só nos instrumentos De corda Que acontece isso Instrumento de corda Com casinha, né? Na guitarra No... 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 Cavaquinho Sei lá No... No... Outrabaixo elétrico E... Aí... Cria-se Aquela falsa Imagem De que Isso é uma vantagem Né? Mas eu acho Que é uma... Acaba sendo Até uma desvantagem Né? Porque o... O guitarrista Na média Assim Dos instrumentistas É o músico Que menos pensa Pra tocar, né? Porque ele vai no... No shapezinho E tal E... Isso aí Eu acho Que não é... Não é muito legal Procuro Sempre procurei Na contramão Disso aí, né? Que... Sempre procurei Pensar Nota por nota E... Eu penso muito Nas notas, né? Eu... Já vi gente falando Que pensa mais Nos... Nos intervalos Ok e tal Pensa nos números E tal Enfim É... Tem... Eu conheço Um guitarrista Que se chama Sandro Hayek, né? Ele é um gênio Tocando, né? E... Toca pra caramba Assim Um dos melhores músicos Que eu conheço Assim Talento Muito acima da média E ele falou Que quando toca Ele não sabe Nenhuma nota Que tá tocando E... É incrível Isso aí, né? Mas é... Eu acho que a gente Não pode usar Certos caras Como referência Assim Então o Sandro Ele... Ele é acima da média Então é... Ele desenvolveu A... O jeito dele De pensar Música De fazer música E... Ele imagina O som aqui Penso eu, né? Imagina o som aqui E sabe onde tá O som que ele quer, né? Na guitarra Ou no... Em qualquer outro instrumento Que ele vai tocar Que ele toca várias, né? Mas eu tô falando Especificamente da guitarra, né? Então é... É uma coisa Que ele consegue Se resolver com isso Mas ele... Ele não pode ensinar isso Pra um... Pra um cara... Pra um cara normal Assim, entendeu? É... Então é... Eu acho que A gente tem que partir Do princípio Que a gente é... É gente normal E a gente tem que Pra fazer música A gente tem que Pensar no instrumento Como se fosse Um instrumento Piano, por exemplo, né? A gente tem que saber Onde tá Cada nota do instrumento Então eu trabalho Muito isso Eu divido o instrumento Lá nas Nas cinco regiões E aí Peço pros alunos Que eu tenho Praticarem Todas as escalas As escalas Em todas as tonalidades Nas doze, né? É E nas cinco regiões Diferentes Tudo E... Aí vai aprimorando Entrando outras escalas Tipo menor melódica Enfim Ah, legal E aí E tudo Eu falo Sugiro pro cara Falar Procura sempre Tá ciente Da nota que você quer Porque às vezes O cara não Não tá ciente E... Às vezes ele tocou Deixa eu pegar a guitarra Só pra dar um exemplo Não tá ligada no ampli Será que? Não Deve dar pra ouvir Às vezes o cara Tá tocando um sol aqui, né? Aí eu falo Ó, precisa de um De um lá agora, né? Aí o cara vai procurar Um lá aqui, entendeu? Ou Sei lá Eu falo pra ele Ó, por que você não usa o lá Que tá do lado Dessa nota que você tocou, né? Se o cara tem consciência Da escala Na qual Tem consciência Da tonalidade Na qual ele tá tocando Ele acha tudo por aqui, né? Se ele... Se isso aqui é um sol maior Por exemplo Ele... Acha tudo aqui Si, lá, fastinido Lá, sol, fastinido Ré, mi, assim por dentro Então, é... Às vezes os caras ficam... Né? Eles ficam... É muito comum, assim Eu vejo Os alunos Que às vezes não estão muito acostumados A trabalhar dessa forma Eles começam... Agora procura um lá O cara começa a dar uma caçada De nota, assim Sendo que a nota tá do lado dele Aqui, né? E é comum isso, né? É... É meio que até uma... Uma característica do instrumento, né? Que... É... Da mesma forma que eu comparei A guitarra com o piano Com o trompete Com o flauta Com o saxofone É... Mais uma vez eu posso usar essa comparação Pra um outro caso Que... Esses outros instrumentos Na grande maioria das vezes O cara... Ele vai aprender Vai ter a primeira aula de música dele Ele já comprou o seu instrumento Já comprou o primeiro método, né? Ele vai chegar na aula lá Já vai chegar com o Bona lá Ou com o método de trompete Pra... Iniciação Entendeu? Agora nós que tocamos guitarra, violão A gente é... Eu comecei a aprender com o meu pai Que me ensinou os acordos Então meu pai O instrumento principal dele é acordeão, né? Mas ele toca violão também E ele me ensinou os acordos Ele me ensinava a acompanhar As valsas, né? As músicas Que ele toca no acordeão Os choros e tal Os foxtrot, né? Que é o jazz, né? Que antigamente eles se chamavam Foxtrot E aí ele me ensinava A acompanhar essas músicas, né? Pra eu acompanhar ele no acordeão Então ele me ensinava Ele não sabia nem o nome dos acordos Ele me ensinava os acordos insonantes Assim, uns meio de minuto e tal Acorde com o sétimo maior Ele sabia tudo isso Mas não sabia o nome, né? Então foi assim que eu comecei a aprender, né? Também E é como a grande maioria do pessoal Como a grande maioria Que começa a tocar violão e guitarra, né? Com o amigo, com o pai, com o primo E depois aqueles que vão se interessar Vão atrás de professor e tal Mas a grande maioria Eu nunca mais Fazendo uns acordos É, hoje em dia é um pouco diferente Talvez, né? Hoje em dia acho que Essa geração nova é Youtube, Cifra Club Né? Não sei Eu pego muito aluno Iniciante, assim, né? Geralmente eles já vêm sabendo Algumas coisas do Cifra Club Daí você passa uma lição pro cara O cara vai pra casa É, viram lá no Cifra? Você passou a lição pro cara Daí o cara foi lá no Cifra Club E veio outro cara ensinar Ele tá pagando você Mas ele foi de outro cara É Muito doido, né? É, eles têm Tem muita informação, né? Tem muito acesso, assim É Mas, assim, eu acho O conhecimento das notas no braço Imprescindível, assim É fundamental Assim, como você falou E quando eu era menino, assim Eu olhava os guitarristas tocando Eu vim numa família Que minha mãe gostava de rock, né? Tô bom de jogging Minha irmã gostava de canzelo Eu não gostava de nada, assim Eu saí pro... Na verdade, eu acho que gostava de tudo um pouco E eu tinha feito algumas aulas de piano, né? E aí eu olhava, assim, os caras tocando Eu achava legal a guitarra, né? Só que eu ficava pensando Quando eu tinha feito umas aulas de piano Eu ficava pensando Pô, será que aquele cara Sabe que nota ele tá tocando? Porque eu olhava pra guitarra Lego Nunca tinha pegado um violão, uma guitarra Só piano E eu ficava imaginando Como é que será que vê as notas desse instrumento? Então, tipo assim Eu tenho isso na memória de criança Eu ficava olhando O Slash Se eu tinha que tocar assim, né? Minha irmã adorava O Dan Jeroso tinha pôster E aí ela ficava assistindo o clipe Eu via ele tocar Será que ele sabe a nota que ele tá tocando? Porque fica mó bonito, né? E aí eu acho que foi sempre um interesse mesmo Então eu acho fundamental saber as notas Não consigo entender Inclusive, eu conheço o Sandro Hay Que respeito muito, gosto muito Mas eu não acredito que ele tenha chegado nesse resultado Sem nunca pensar em nota Eu acho que o momento que ele repousa ali Ele sabe que nota é Inclusive o ouvido dele já sabe Ele pode até não estar pensando Mas ele sabe Não sei Então, ele tem esses caras assim Eles tem um... Eles criam um raciocínio próprio Que é diferente do convencional, né? Sim Então, ele sabe o som que ele quer Internamente Ele sabe qual som ele vai querer E onde ele vai buscar esse som No instrumento que ele tá tocando Então ele sabe Tipo, eu quero uma nona aumentada E ele sabe onde tá aquela nona aumentada Não sei como, né? Porque ele falou que não sabe o nome da nota Já memorizou também, eu acho Já chegou no resultado de extensão do corpo, né? Eu acho Nem o Arismar, eu acho Toca o dia inteiro também Tá sempre com o instrumento na mão Isso faz a diferença também É, toca super bem outros instrumentos também, né? Super bem baterista, né? Eu acho que o Arismar do Espírito Santo é um pouco assim No baixo também Eu acho que o baixo pra ele é tipo uma extensão Bom, legal Bom papo, cara Legal Como eu te falei Eu acho que você também já A gente tá falando bastante coisa E a quarta pergunta Eu ia falar um pouco dessa relação dos bracinhos, né? Do diagrama, né? Quando eu comecei Eu comecei também sozinho Tocar violão em casa Depois comprei a guitarra Porque eu acabei gostando Isso mais um pouco depois, né? Já na adolescência E acabei montando banda Assim, eu achava que pra ser músico Você tinha que ter uma banda de rock Na minha visão Eu era criança Só tinha isso, né? Então eu montei uma banda de rock Com meu padrasto Com meus amigos Fui montando um monte de banda Fui tentando entrar em banda, né? Só que chegou um momento Que eu entrei numa banda Que o pessoal era muito bom Assim, perto do que eu entendia de música Os caras tiravam as músicas de ouvido Eu não conseguia tirar Eles me passavam Eu até aprendi Eu era esforçado Mas eu nunca tive ouvido Eu era meio surdo, né? E depois eu vou até relacionar Com o que você falou mais pra frente Que eu acho interessante também mencionar aqui Mas daí eu fui pra uma escola de música Do meu bairro E o professor cada semana Me trazia uma folha Com bracinhos Com a digitação As bolinhas Ah, aqui você põe o tapping E aí você põe aqui o dedo Só que quando ele falava de harmonia Ele me encantava um pouco mais Quando ele me passava alguma coisa mais de acorde Ele me encantava um pouco mais E eu não entendi aquelas bolinhas Ele falava Ah, isso aqui é modelo 1 Isso aqui é modelo 2 Isso é modelo 2 Ele é uma menor Mas é um modelo Aí eu ficava pensando Eu tive um baita trabalho Pra entender isso daí Um baita trabalho De entender um caminho Pra chegar no outro E meu Eu fiquei estudando Com esses professores Pulando de uma escola pra outra De Eu comecei a tarde Primeira vez que eu entrei Numa escola de música Eu tinha 20 anos 21 anos Eu lembro por causa que foi aquele negócio Das torre gêmeas E eu fiquei Uns 4 anos nisso daí Com um professor assim Pulando de professor em professor Pra entender mais ou menos Como que eu ia estudar E aí depois em 2004 Eu comecei a estudar com o Luciano Vieira Que é um cara que escreve na Guitar Player E aí eu fiquei estudando mais 3 anos Com o Luciano Vieira Por mais que o Luciano Vieira Ele me falava das notas Ele ainda vinha com um monte de papel De bracinho De diagrama De braço de guitarra Pra você fazer digitação Nessa época eu já até entendi O que era modelo 1 Modelo 2 E até já tinha começado A dar um pouco Dar algumas aulas Porque os professores me incentivavam Ah Rafael Se é esforçado Vai lá dar aula Enfim Você acha que esse sistema De bracinho Diagrama Diagrama Engessa o raciocínio De pensamento Nas notas Na sua visão Eu acho que Não haveria problema Se Se o cara Visse ali Os As bolinhas Mas soubesse a nota Que está tocando É um sistema Que eu nunca usei Na minha vida Tablatura É tablatura Que você está falando Ah no geral Estou falando no geral Sabe aqueles bracinhos Que vem Ah sim Aqueles bracinhos Que vem As cinco de gerações Sim sim Eu não gosto muito daquilo Pra ser bem franco Assim Eu acho que é assim É Como você bem disse Você Pra entender aquilo Você precisou Passar por um processo Pra aprender aquilo lá Sim Aí Você Depois se interessou Por estudar Música De um jeito Mais formal Aí você Precisou passar Por um outro processo De novo Então por que não fazer Só O processo Tradicional Entendeu Então é Então é É uma coisa Que eu Quando eu ensino Quando eu oriento Estudantes Que vêm estudar Comigo Eu Jamais vou passar Tablatura Pra eles Eu vou falar De música Do jeito que Do jeito que Atento Do jeito que Eu acho que é Mais eficaz Entendeu Se o cara Quiser tocar De ouvido Também Beleza Vamos tocar De ouvido Mas vamos saber O que está tocando Você fala Eu não quero ler Partitura Ok Eu vou respeitar Quer dizer E se eu fosse Dar uma aula Particular Que eu nem Nem dou aula Particular Mas Na faculdade Eu tenho que ensinar Tenho que ensinar Música Para os caras Ou melhor Eles tem que saber Música Para entrar na faculdade Então eles Não vão poder Ficar sem A leitura De partituras E tudo mais É obrigatório Mas se eu fosse Dar aula Particular Por exemplo E Eu quero falar Eu só quero Aprender Te olhando Tocar Você me mostra E Ou então gravo Eu Vejo em casa E tal Eu falo Beleza Vamos fazer assim Mas Eu acho Muito interessante Que você saiba O que você está tocando Legal E Saber os intervalos E o legal O importante O importante Não Mas assim No fim Acaba Sendo Assim Acaba tendo A necessidade De o cara Ver teoria Como é que o cara Vai estudar intervalos Se ele não tem Se ele não sabe Interpretar Uma partitura Pode aprender De um jeito Mais informal Mas eu acho Difícil Mas eu não gosto Da tablatura Eu acho Que Ou da tablatura Ou dos Carimbinhas Dos bracinhos Eu acho Que Uma das coisas Que faz Com que Os guitarristas Sejam Maus leitores Maus leitores De partituras É Esse sistema De ensinar Música Por tablatura Não tem Nenhum outro Instrumento Quer dizer Que eu saiba Não sei se cavaquinho Bandolim Tem esse tipo De ensino Mas Não tem Nenhum outro Instrumento Que tenha Um sistema De De atalho É De De Aprendizado Por figurinha Por imagens Notas musicais No pentagrama Uma partitura De piano Que todo mundo Pode entender Enfim Eu acho Que é Por aí E se Os guitarristas Tivessem Mais contato Com esse Tipo De ensino Talvez A média De leitores Seria mais alta De bons Leitores Porque Os guitarristas São Leitores Abaixo Da média Dos outros Em relação A outros Instrumentistas Há Há que se considerar Também Que A guitarra É um instrumento Chato Para leitura Porque é um instrumento Que tem Uma mesma nota Em vários lugares Diferentes Então Realmente é um instrumento Que não é muito agradável Para ler Não é como Um saxofonista Por exemplo Ele fica com a mão Sempre no mesmo lugar Só a combinação De dedos Frontista Então De guitarra Não Entendi Mas Eu não Sou muito favorável A essa forma De ensinar Porém Quem sou eu Para ir contra A cultura Do ensino Mundial Do instrumento Que é assim No mundo inteiro É É verdade A minha A minha A minha ideia Assim É Agregar Propor Algo Para somar Não Tirar Completamente Mas É como você falou Se você já consegue Ir direto Ao assunto Você Parece Que você está Perdendo tempo Mas na verdade Você está ganhando Exatamente Eu penso mais ou menos assim Agora Queria fazer uma pergunta Você fica à vontade De responder Você acha Que os professores Desde a década De 70 Quando teve aquele boom Do rock Do funk Eles começaram A pegar Essa metodologia Dos bracinhos De ensinar Dessa forma Mais porque É o jeito De ensinar mesmo Eles sofrem Alguma pressão Ou você acha Que eles Tem medo De perder o aluno Por exemplo Que tem muito isso Hoje em dia Eu acho Eu acho Eu acho Que é Um pouco De tudo isso Que você falou Só fazer Uma observação Em relação Ao que a gente Estava falando Antes Que está ligado A essa pergunta Nos dois livros Que eu escrevi De Um que é De improvisação E o outro Que é Voltado Para harmonização Tem a Tablatura Lá Que eu Eu me Questionei muito Quanto a isso Conversei com a minha esposa Conversei com o Djalma Com alguns amigos Meus Do meio musical E Porque eu não queria Pôr A tablatura Mas aí Algumas pessoas Falaram Muita gente Que Que iria Comprar o seu livro Ou que vai Querer Comprar o seu livro Não sabe Ler partitura Assim Proentemente Ou não sabe Ler uma nota Então Vai se sentir Desestimulada Para comprar O seu livro Ou seus livros Então É Gente que Muitas vezes Não sabe Não sabe Ler partitura Mas tem Um interesse Enorme Nesse 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 Tipo De contexto Musical Então De repente Você vai Deixar De Assim Vai Limitar Um pouco O público De gente Que gosta Do estilo E aí Fui ver Fui dar uma pesquisada Vários livros Americanos De grandes guitarristas Tem lá Tabulaturinha Tudo É bom Então Não vou ser tão Preciosista E vamos Vamos Respeitar A tendência Do mundo Guitarístico Mas aí Na sua pergunta De agora Eu acho que tem De tudo um pouco Uma que Tem também A questão De que Esses Professores Aprenderam Dessa forma Também Então Eles vão Ensinar Do jeito Que eles Aprenderam Então Muitas vezes Esses professores Não são bons Leitores Não Tem intimidade Com Leitura formal De música E são Grandes guitarristas Grandes instrumentistas E Excelentes professores Conseguem Transmitir Muito bem O que eles Tocam Mas Dentro Desse 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 Contexto E Tem também Por exemplo A questão Muito importante Que você Citou Que é O fato De De Alguns alunos Ou grande Parte Desses alunos Não Ter Muita Paciência Muito Assim Não Querer Não Querer Entre aspas Perder O tempo Para Conseguir Dominar Uma Uma Leitura Musical Formal Então Ele vai Se desestimular E vai Querer Parar Depois De três Aulas O cara Já está Desinteressado Então Muita Gente Adere A esse Tipo De Ensino Musical Com as Tablaturas Com os Bracinhos Justamente Por isso Eu acho Que tem Que se Dosar Assim Essa Questão Porque Eu já Dei aula Para Iniciante Quando Comecei a Dar aula Lá No Clã Há Muitos Anos Atrás Eu dava A aula Para Iniciante E Aí O que Acontecia O cara Chega Na aula De guitar De violão Na segunda Aula Ele já Pode Aprender A tocar Um Mi menor E um Lá menor Fazer um Som Ou pode Aprender Na época Estava Na moda A música Do Geraldo Vandré Era Meio Época Das Diretas Já E Aí Tinha Aquela Música Caminhando E Cantando Para Não Dizer Que Não Falei De Flores Então Todo Mundo Que Ia Ter Aula De Violão Queria Tocar Essa Música E É Facinha Dois Acordes Mi Menor Ré Maior Então Em Duas Três Quatro Aulinha O O Cara Já Está Tocando Caminhando E cantando E seguindo A canção E tal Mi Menor Ré Maior Agora Imagina Um professor Que quer ser Totalmente Preciosista Metódico Falar Não Você Vou te ensinar O acorde Mi Menor Vou te ensinar Teoria musical Para você entender O que é Uma tríade Menor Então O cara Aprendeu Como se Constrói Uma tríade Aprender Ler A partitura E tal E depois Construir Uma tríade Intervalos Tem que aprender Intervalos Para montar Uma tríade Menor Ou Maior Isso Aí Já foram Dois Meses De aula De teoria E o cara Não pegou No instrumento Ainda Mas o meu amigo Lá na segunda Aula Já estava Tocando Caminhando Cantando E seguindo A canção Eu estou Só vendo Teoria Aqui Não aguento Mais Vou Embora Então Tem que Ter Um Bom Senso Para Trabalhar Esse tipo De coisa Então É da cultura Do instrumento Também A gente tem Que respeitar Que a guitarra É um instrumento Visual O professor Vai falar Para ele Pega o seu dedo Dois Põe aqui Na quinta corda Quinta corda É de baixo Para cima Pega o seu dedo Dois Põe aqui Na segunda Casa Quinta corda Agora põe o dedo Treze Aqui Olha que som Mi menor Aí o cara Fica O moleque Fica feliz Na vida A hora que ele ouve Ele tocar um acorde E para que privar O aluno Disso Só porque ele não aprendeu Como se forma Um Mi menor Então isso acontece Muito Eu recebo alunos Na faculdade Que o cara Vem tocando Os legais Acompanhando Umas bossas novas Tudo Jais Aí quando eu vou Ensinar As tetras Para ele De um jeito Mais Formal Assim Aí de repente Cai em uns acorde E fala Professor Mas esse acorde Aqui eu conheço É aquele lá O dó sétimo maior E tal Mas ele tem um A gente aprende Esses acordes No nosso instrumento A gente aprende De um jeito informal Copiando de alguém Alguém mostra para a gente A gente faz Acha o som bonito E vai memorizando Mas existe uma explicação Toda para isso E aí Vai juntando A questão teórica Com a questão prática A guitarra e o violão São instrumentos danados Porque Na grande maioria Das vezes A teoria A teoria está muito Aquém da prática O cara Toca legal Mas a teoria dele É muito baixa Estou falando Numa média De estudantes Que toca e aprende Mais por hobby Mas normalmente É assim É que nem ritmo O cara A nossa música Brasileira É muito rica Ritmicamente falando Então o cara Toca de ouvido E aprende A tocar um sambinho Um pagode Com Alguém Com um amigo E tal Aí depois Alguém fala para ele Que ele tem que Para ele ser bom mesmo E tal Ele tem que aprender A ler música Aí ele vai ler música Só que aí Ele só vai conseguir ler Semínimo E olha lá Quando ele lê Colcheia Já é um sacrifício E é uma E é o O que ele vai ouvir É Tá 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 É uma quadradeira Danada Sendo que ele toca samba Puta negócio Sengado E tal Então é É difícil O cara tem que ter Muita força de vontade Para aprender a ler Depois que ele já está tocando Entendeu Tem caras profissionais Aí Que tocam Em grupos Né De De Samba De pagode Aí Os caras não tem leitura E quando vão aprender Eles Desestimulam Porque Os caras tocam Uns ritmos lá Porque é tudo quebrado Mó swing E aí vão aprender A ler Semínimo É muito É muito aquém Do que o cara Já domina Né Do ponto de vista Prático Né É complicado Pô Legal Pô Vamos pra próxima Aí né Não Foi bastante coisa Legal A gente já passou Bastante Só tem mais duas Só É Eu Em 2012 Eu entrei na faculdade Lá no Sousa Lima E de 2010 A 2012 Eu estudei Colaco Né Alguns professores Que eu tive Assim Me indicaram Ele Né E uma Uma das Diferenças Assim Foi exatamente Essa Mas assim Desde o começo Eu já queria estudar Sério Né Eu já queria Nervar a sério E eu Quando eu comecei a estudar Eu sentia que as escolas De música Tratavam os alunos Meio como Como Ah Mais um Que quer aprender Um hobby E eu meio que Prometi pra mim mesmo Que eu não ia tratar Nenhum aluno Assim Eu ia Foi meio que uma frustração Minha Porque eu já queria Aprender sério Que tratava Com um Né Sei lá Também Às vezes eu me senti Assim E não era Né Mas Eu falei assim Por mais que o aluno Queira apenas Aprender Vai O sertanejo Que seja hoje em dia Vou fazer o possível Aprender de uma forma Que ele absorva E eu acabei Acabei caindo Nesse negócio De memória Raciocínio De estudar Neurociência De estudar O cérebro De estudar Como armazenar Em 2012 Eu tirei de vez Nas minhas aulas Bracinho Tablatura E tudo isso Até pro aluno Iniciante Não que eu não vá Ensinar um Sertanejo Pra ele Tem cara que vem Aprender sertanejo É muito menor Hoje em dia Certanejo Não fomenta Os estudos De música Mas Eu tirei E tive Ótimos resultados Inclusive Com um coreano De 65 anos Que eu nunca Passei pra ele Um carimbinho E ele conhecia Todo mundo Na corte Eu vou fazer Testana E ele viajava Pra fora do Brasil Porque ele Tinha aqui pra Coreia Às vezes voltava Ele lembrava De tudo E aquilo começou A me dar força Pra trabalhar Mais com a memória Dos alunos Então O meu curso Ele chama Guitarra Linear Ele tá Mais relacionado Com a questão Da memória Raciocínio E absorver O conteúdo musical Porque eu vejo Que muitos Alunos Eles chegam Na escala maior Eles vão pintar Tônica Eles arpejam Aí chegou Na escala menor Parou Então todo mundo Tem problema Com a escala menor Embora seja até Maravilhoso Se aprender Divisor de águas Muito legal Tem uma sonoridade Incrível Então Você já respondeu Mas pode falar Um pouquinho mais Se você quiser Em relação Das tonalidades Porque por exemplo Um pianista Você vai aprender Campo harmônico Em tríade Você vai pôr o baixo Aqui A tríade Aqui Vai aprender dó Aí vai aprender ré Vai aprender mi Vai aprender mi bemol Vai aprender homo ciclo Que seja Mas ele vai ter que tocar Todos os campos harmônicos Porque ele vai ter que saber Que nota que entra no outro E a gente não A gente já não Já estudei o dó Já estudei o sol E o fá Já sei na corda seis Cinco e quatro Quando aparecer uma música Eu vou lá e coloco Na casa seis O mi bemol Ah coloco na casa seis Esse mesmo formato Né Então assim Qual a importância De estudar Todas as tonalidades Tanto pra escala Quanto campos harmônicos E acordes Olha eu Assim Eu não Eu não chego a A trabalhar com aluno Assim Campo harmônico Em todas as tonalidades Assim Aliás eu não trabalho O campo harmônico Com acordes Eu trabalho Sempre com Muito com música Eu fico Pegando no pé Sempre com acorde E pego muito no pé Com tipos de acorde Por exemplo Eu brinco com os caras Eu brinco com os caras Tem acorde Que é proibido Esse acorde aqui Até nem acertei a corda Aqui Esse acorde aqui É proibido Então tem uns acordes Que eu falo Que são proibidos E Eu fico pegando No pé dos caras Dentro de certos contextos Falar Ao invés de você fazer Um dó Sétima maior Desse jeito Se você não tiver A obrigação De tocar essa nota Na ponta Toca ele Com sétima maior E nona Ou com sexta E nona Melhorou um pouquinho Então eu Eu falo pra eles isso Se você tem um sol set Ou em treze Só tem que dar uma checada Na melodia Então fica assim Acredito eu Que seja de uma forma Meio Meio Acredito eu Espero eu Que seja de uma forma Meio Meio que Em título de pesquisa De 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 ficar Bancando curioso Com os acordes Assim que eu gosto De De trabalhar Harmonia com os caras Os tipos de acordes Mais guitarrísticos Então é Por exemplo Às vezes Tá escrito lá Som menor sete Dó sete Fá seis Aí o cara Faz isso aqui Fala Esse Fá seis Na guitarra Não é Não é o ideal Então vamos tentar Achar uma alternativa Mais legal Pode usar Sétima maior Que é Que é a mesma É a mesma função Então Você põe Aqui na ponta Põe Uma Sexta Tem gente que cifra Esse acorde Como Fá Sétima maior Treze Então Aí o cara Vai dando Ele começa A bancar O curioso Com essas Dicas Aí eu falo Para o cara Também Por exemplo Eu não ensino Para ele Eu não Eu não ensino Para ele O Acorde Lá Sétima maior Décima primeira Aumentada Por exemplo Ele sabe Esse aqui Normalmente Todo mundo Sabe Esse acorde O pessoal Que chega Para Estar em faculdade Aí eu falo Para ele Se você precisar De um acorde Lá Sétima maior Com a décima Primeira aumentada Você sabe Como é O cara Fala Acho que Eu nunca Toquei Esse acorde Não me lembro Então Vamos fazer o seguinte Você tem Quatro notas Uma delas É a quinta E aí Você chega Nessa quinta Como a décima primeira Aumentada Está meio tom Abaixo da quinta Aí você Mexe nela Que você tem O acorde Que a gente Está buscando Aí o cara Vai lá Faz o cálculo A quinta Está aqui Então Agora Desce meio tom Aqui não vai dar Você vai ter que dar Uma mudadinha Na digitação Chega aqui Então Isso é uma forma De trabalhar Harmonia No instrumento De um jeito Bem Tranquilo Não é nada Bastante E nem precisa De partitura Nada O cara Está pensando Em intervalo E está olhando Para o instrumento Aqui E legal Que talvez Pela primeira Vez na vida Ele esteja Pensando O que Cada uma Dessas Dessas notas Representa No aspecto Do intervalo Ah Essa aqui É a tônica Lá Sostenido Porque as vezes O cara Vai no shape E nem sabe Que nota Está tocando Então Fazendo essa prática O cara Já vai ter que pensar Um pouquinho mais Então isso funciona Caramba Então as vezes O cara Está aqui Nós vamos precisar Agora De um Mi menor Sétimo Maior E nono Aí você tem O Mi menor Sétimo Então procura Sétimo Onde é que está O cara As vezes demora Um pouquinho Ou as vezes Vai mais rápido Está aqui Então Sobe Então Beleza Aí o cara Já Começa A criar Uma Uma Espécie De uma Consciência Harmônica Uma Consciência De Assim No que diz respeito A pensar Em mais Do que Uma nota E pensar Em uma nota Já é difícil Imagina Pensar Em quatro E Mas o cara Vai Vai criando Isso aí Então eu não Chego a trabalhar Com ele Vamos fazer Campo harmônico De dó Isso aí Se o cara Tiver Um contato De tocar Sempre Acordos No instrumento Ele vai desenvolver Isso De uma forma Ou de outra Então ele Vai ser capaz De fazer Então Na minha opinião Não Não Todos Respeitando Quem Trabalha Dessa forma Mas eu acho Que não Não há Necessidade De se treinar Exclusivamente O campo harmônico Em todos os tons O que é legal De se fazer Na minha opinião É praticar Muita música Pegar Bastante música De bossa nova Bastante música De jazz E Sugerir Para o cara Tocar os acordes Um pouco mais Moderninho Fazer Sexto e nono Não tocar Acorde assim Esses acordes Assim Lógico Dependendo Do contexto Então Quando ele Puder fazer Por exemplo Esse acorde Aqui Esse aqui É um dos acordes Proibidos Na brincadeira Mi 7 Mississippi George Oi? George É Então É Faz o Mi 7 e 9 Ou se for o caso Nona menor Nona metada Mas no caso Das escalas Você acha importante Estudar todos os toques Aí sim Escala Eu acho importante Aí eu pego no pé Mesmo Quer dizer Pega no pé Aspa Sugiro Sim Eu sou Sou um professor Tranquilo Mas de boa É que eu acho assim A relação Do acorde Se a gente Cair num contexto Do jazz Na música brasileira Instrumental Na bossa No samba A gente vai ter Muita coisa De sopro Que vai cair No la bemol Só o bemol Um pouco Mas vai Ré bemol Mi bemol Pra caramba Por causa Do saxofone Si bemol Pra caramba Mas se a gente Para Ficar no contexto Até funk Vai ter Por causa dos menores Então tem muitas Tonalidades menores Mas se a gente Para pra entender No rock No pop Na música De igreja Mais simples Assim As tonalidades Vai ser aquelas Tonalidades Do cajede Dó Sol Mi Lá Ré E o cara Nunca vai ver Na vida dele Mi bemol Nunca vai ver Na vida dele Lá bemol Então vai chegar Um momento Que ele vai precisar Encarar esse cara Aí Demol Mas não pode ser Ré sustenido A escala De ré sustenido Maior Eu até brinco Com os meus alunos Falaram Essa escala Aí Se você puder Não usar Não usa Usa mi bemol Para que você vai complicar A gente quer ajudar Na música O cara que quer escrever Dobrado Sustenido Na partitura Para dar para o outro Não é música Que quer provar Se o outro é bom Acho que é desnecessário Algumas coisas Lê aí Esse dobrado Sustenido Pô Não Meu Nem um sustenido Então Eu acho Que a gente Precisa ser mais funcional E pensar Naquilo Que vai utilizar Realmente E isso Foi uma das coisas Que eu aprendi Cursaia Porque ele falou Rapaz Nessa aula Você não vai anotar nada Cara Você vai levar tudo Para casa Estudar Você vai guardar Na sua cabeça Mas se você esquecer Se na aula Que vem Você pega de novo Então assim Eu acho que esse método Ele é mais Como é que eu posso dizer Ele é mais demorado Mas ele é mais eficiente Quando você armazena Quando você Realmente aprendeu Ele é mais Duradouro Ele é concreto Você aprendeu Não cresce Nunca mais É Fica incorporado Para sempre Então Acho que é mais Esse contexto Aí E Esse curso Que eu estou trazendo Também Ele traz um pouco Do que o Saia Me falou E que eu li Naquele Naquele artigo Científico Do Walter Nery Não sei se você leu O que nota Eu toco Nesse O nome do artigo Bom Ele fala Do Kurt Russell Inkel Que ele fez A análise Do solo Do Kurt Você leu Esse artigo Não Eu não Leio Tá O Kurt Ele tem uma metodologia Que ele trabalha Quatro notas Por corda Metodologia Não Ele tem um estudo E Isso me chamou Muito a atenção Na época Porque forçava Muito O meu raciocínio Porque eu já tinha estudado Eu já sabia Todas as escalas Maiores Menores É claro Que com algumas Dificuldades a mais Quando você pega Uma alterada Saindo Porque eu tive muitos Professores que falavam Não, não pensa na alterada Pensa a menor Melódica Meio pão acima E graças a Deus Eu fui fazer aula Com o Polar Que eu falei Não, cara Isso daí não tem som De alterada Isso aí tem som Bom, enfim Eu consegui achar Que essa maneira Foi mais fácil De eu achar O que eu queria Mas Esse negócio De quatro notas Por corda Foi um baita Trampo No momento E eu acrescentei No meu curso Por isso que eu chamo De guitarra linear Porque a minha visão É que a guitarra É um instrumento Para você pensar Nela como um piano Linear Você tem que pensar Na diagonal Então eu cheguei Nesse resultado Estudando dessa forma Eu achei que Fosse uma maneira legal Então é isso Que eu trago lá Também eu trago Essa forma De quatro notas Por corda Para armazenar As escalas Você já estudou Dessa forma Você tem alguma Opinião Sobre essa Essa metodologia De quatro notas Por corda Já sabia Já conhecia Não Não sabia Que o Kurt Tinha algo Assim É Específico Voltado para isso Eu sei que Quando ele toca Ele vai muito Ele anda muito Pelo instrumento Ele vai muito Para a região aguda Isso eu já saquei Mas eu não sabia Que era Que era algo Assim Especificamente Estudado O que eu faço O que eu tenho Assim De Mas não tem nada a ver Não é Por causa do Kurt Por exemplo Trabalho de escala De Escala diminuta Eu faço Uma Tem um dos padrões Que eu uso Para escala Que é de De quatro notas Por corda Por exemplo Aqui Eu sempre uso Eu sempre uso Uma Um Glissandinho Aqui Sim Dá para ouvir Dá Dá sim Então é um dos padrões Então eu faço Três padrões Um que é esse De quatro notas Aí tem esse De quatro notas Só que aqui Vira três Aqui três E aqui volta quatro Eu aproveito Isso aqui E tenho Três notas Por corda Também Que fica Mais estático E O que eu Gosto de fazer É juntar Uma Escala Na outra Quer dizer Uma região Na outra Mas não é necessariamente Tem Ocasionalmente Tem quatro Notas Por exemplo Se eu estou fazendo Um Mi bemol Maior A hora que eu tocar Terce Eu subo Meio tom Acima Para cá Para mudar De região Sempre na terça Sempre na terça 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 Agora vou voltar Também pela terça Eu toco a escala Nas cinco regiões Sem Sem parar Por conta Disso Então em algumas Ocasiões Tem essas Quatro Notas Por corda Mas depois Vira três De novo Legal Bom demais Isso aí Legal pra caramba Eu acabei Aprofundando Estudei um pouco Desse negócio Do Cush Achei bem legal Inclusive ele faz Aquele estudo De escala grande Não sei se você já ouviu Falar isso também Big scale Coisa do Ursaia Coisa do Ursaia Também Que você vai tocando Sempre até a nota Mais aguda E volta até a nota Mais grave Só que mudando Os acordes Quando muda os acordes Você vai mudando A escala que você está fazendo Só que você só vai pra cima Então é Muito louco Isso daí também Eu achei bem legal Quando o Ursaia Me trouxe E Depois eu acabei descobrindo Que o Cut Tinha esse tipo De treinamento Até Até tirei Uma frase dele Que eu acho Exatamente esse tipo De estudo Que ele faz E aí está lá No curso também Vou deixar lá Mas Pô Legal pra caramba Ver como que você Pensa também Nisso daí E acredito que vai ser De grande valia Também vai ser agregador Pro pessoal Que assistiu Essa Essa entrevista Legal Agora É só pra gente Finalizar mesmo Eu queria que você Me deixasse aqui Três livros Pra indicar Pro pessoal Antes de mais nada Você tem os seus dois livros Um que é De chord melody Que é de harmonização Que vai até A chord melody E os pianistas Não gosta Que fala chord melody Porque o chord melody Pra ele já é Desde o começo Eu também Eu também não gosto Muito desse termo Porque é em inglês Eu gosto de falar Melodia com tetras Tá certo Então você tem os seus dois livros Que é um de improvisação E esse De harmonização Tirando os seus dois livros Você poderia indicar Mais três livros Pra gente Falo pra gente Só tem eu aqui Mas eu espero Que muita gente Mais assista Essa entrevista E três guitarristas Que você acha Imprescindível De ouvir Assim Diferente do gênero Se você quiser Falar mais que três Guitarristas Pode E livro Também Mas acho que três Já tá bom Então Posso começar Pelos guitarristas? Pode Claro Eu vou citar Três guitarristas Assim Eu escuto Bastante Guitarristas Escuto Músicos A gente A gente toca O instrumento Que a gente toca Mas a gente Não deve ficar Só escutando O nosso instrumento A gente Tem que É Escutar Sempre A gente Tem que Escutar Música Então Se o cara Toca Guitarra Tem que Escutar Torompete Sacsofone Piano Bateria Enfim É música E eu Gosto Muito De escutar Outros Instrumentistas Eu acho Que Todo mundo Deve ser Assim A não ser Aqueles Guitarristas São mais Radicais Assim Só gosto De ouvir Guitarrista Mas Mas Guitarristas Assim Que eu acho Que são Imprescindíveis Na história Da Da guitarra Assim Do jazz Assim O Esmond O Esmond Gomer Eu acho Que é Um Deles Porque É o Cara Assim Que Chegou Assim A Ao limite Da perfeição Da Associação Melodia Acorde Assim Os Solos Deles São Sempre É Muito Explicativos Tudo Que ele Toca Assim É Bem Colocado É A Harmonia Está Totalmente Explicada Através Da Melodia Então Eu acho Um Cara Fantástico O cara Que inventou O lance Das oitavas O cara Que tem Um swing Inacreditável É E E E A Essa Coisa Do E ele É o Cara Que Também Alia Muita Coisa Do Do Fraseado Blues Com Jazz Bebop Então Enfim Eu acho Dos Dos Grandes Um dos Grandes Gênios Se está Três É Difícil Mas Eu vou Escolher Esses Três O Wes É Um Deles Aí Tem Um Outro Cara Que Eu Admiro Muito Que É o Jim Hall Pelo 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 Diferente Dele Tocar Assim O Cara Muito Inventivo Criativo Diferente Um Cara Incansável Que Estudou Até O Final Da Vida Dele Cara Que Se Reinventou Sempre E Sempre Tocou 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 Bonito Assim Cara Que Econômico Né O Cara Que É Em grupos Que ele Era Assim O único Harmonizador Tem Momentos Que ele Harmoniza Com Uma Nota Só E Tá Tudo Certo Preenche Tudo Isso Aí É É Para Poucos Né Eu Quero Saber Como Dizer Tanto Com Tão Pouco Né Então É É É um Cara Genial E Ele É É Um Dos caras Que eu Mais Admiro Assim Na Questão Do Do Assim Do Conceito Musical Né Como Ele Como Ele Como Ele Se Depara Com A Música Né Os Sons De Trios Dele Né São Negócio Sempre Na Frente Do Tempo Dele Assim O Cara Genial Concepção Musical Muito 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 Boa E Tem Um Outro Guitarrista Que Que É Uma Grande Influência Para Mim Principalmente No Que Diz Respeito A Parte Da Harmonização Que Se Chama Ed Pickard É Um guitarrista Que Tocava Com Uma Telecaster Inclusive Coisa Rara Assim No Jazz Os Caras Tocaram Com Guitarra Sólida E Um Guitarrista Fantástico Assim O Jeito Que Ele Harmoniza Na Guitarra É Incomparável Assim Não Não Tem Ninguém Que Na Minha Opinião Ninguém Que Faça Tão Bonito Quanto Ele São Os Três Que Eu Citaria Mas Com Certeza Estou Sendo Injusto Com Muitos Outros Grandes Guitarristas E Grandes Influências Mas Como Tem Que Citar Três E Aí Livros Assim Eu Sabe Que Eu Nunca Foi Eu Nunca Foi Um Ávido Consumidor De Livros De Guitarra Eu Sempre Fui Um Ávido Consumidor De Discos De De Guitarra E De Música Então Eu Sempre Assim O Meu Maior Aprendizado Sempre Foram Com As Com As Gravações E Eu Ficar Transcrevendo Solos Então Isso Sempre Foi Eu Achava Mais Divertido Do Que Pegar Um Livro E Tirar Do Livro Assim Agora Principalmente Livro De Guitarra Nunca Fui Muito Consumidor De Livro Especificamente De Guitarra Livro Que Eu Gosto Deixa eu Ver se Eu Vou Achar Aqui Se Dá Fácil Espera aí Que Eu Vou Que Não É Especificamente De Guitarra Mas É Livro De Música Livro De Música Esse Aqui É Um Livro Do Bill Dobbins Eu Sou Um guitarrista Que Gosto De Escrever Arranjo Me Arrisco Nessa Área Esse Livro É Fantástico Ele 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 Começa Ele Começa Escrevendo Assim Com Duas Vozes E Depois Ele Vai Aumentando Chega A Cinco Vozes Mas Tem Exemplos Fantásticos Aqui E Com Uma Mesma Linha Melódica Ele Desenvolve Vários Estilos Esse Aqui É O Bill Do Ah Legal Pianista Pianista Americano Que Eu Conheci Inclusive Que Ele Deu Ele Deu Aula Na Faculdade Onde Eu Estudei Durante Um Semestre Ele Foi Professor Convidado Deu Aula Na Parte Lá Da Aula De Jazz Teoria De Arranjo Um Cara Muito Competente Ele É Um Baita Pianista Mas Arranjo Hoje em dia Quase não se usa mais Mas eu gosto De livros Assim De Playbacks Você tem o original É o original Esse aí Esse é o original Legal Porque é muito legal Tem Cadências 2-5-1 Em Todos os tons Ele põe as Galas Aqui Esse é um livro Que eu sempre gostei Muito de praticar É Esse eu acho Que foi o que eu mais Estudei Dos Abersodos Assim Acho que Esse É muito legal E um outro Do Abersodos Que eu gosto Muito É esse aqui Também Ah Sim Carta Trener Gens Raps Pô Legal Gens Raps Então São livros Assim Mais Um é de Arranjo E os outros São mais Práticos Que Podem ser Usados Para Quaisquer Instrumentos Então Não são Livros Especificamente Guitarrísticos Não Tranquilo Oi? Não Tranquilo Porque na verdade Não precisaria No caso dos livros Ser específico De guitarra Só os guitarristas Precisavam ser De guitarra Mas tranquilo Minha prática Minha prática De guitarra É como se Talvez Soie até Um pouco Assim Sei lá Se é meio Arrogante Dizer isso Mas os livros De guitarra Meio que Eu mesmo Que fiz Porque eu faço As transcrições Aí tem um monte De partitura De solo Transcrito Entendeu? É como se eu Fizesse meus livrinhos Entendeu? Entendi Assim Pra mim Foi o jeito Mais legal De se aprender Improvisação Foi transcrever Solo Assim E você passava Pro papel Mesmo Você escrevia As bolinhas Lá As notas Até hoje Eu faço Hoje Não tão Assiduamente Como antigamente Mas até hoje Eu faço Isso Transcrever Solos Que eu peço Pros alunos Também Transcrever Que eu Faço questão Eu vejo O pessoal Falando Sobre Isso Não serve Eu lembro Quem foi Que falou Esses dias Até Transcrever Era muita Perda de tempo E tal Eu lembro Que uma das coisas Que vai ficar Marcante Na minha História Da faculdade São as transcrições Com o Lupa Não é Nenhuma Questão De aprendizado De fraseado Porque o Lupa Ele pedia Uma a cada 15 dias Então eu chegava Num semestre E você tinha Tipo Seis transcrições Prontas Apresentadas Tocadas bem Porque ele era Super exigente Ou eu que era Ele achava que ele era Mas Acho que a questão Do swing Que você Você ficava Tanto tempo Tocando Que você Quando você ia Improvisar Quando você ia tocar O seu swing Tava diferente Você Tipo Internalizava Aquilo Ficava intrínseco Em você Então Eu acho Que esse Foi o lado Mais bacana Da transcrição Daquilo Incorporar Mesmo Então Eu sou muito A favor Assim Eu tenho Um aluno Que vai entrar Na ULM Pra prestar ULM No final do ano E o cara Ainda não consegue Transcrever O cara consegue Tirar sua linha Primeiro Vai Escreve No papel Faz a regência Vai devagar Sei lá Se precisar Põe o andamento Mais lento Mais transcreve Os negócios Cara É importante Passar por papel Também Porque se você é músico Você precisa Saber escrever Exatamente Eu estudei com um cara Que ele falava assim O músico Ele precisa saber Ler Escrever Ouvir E cantar Era um professor Regente Lá do conservatório Inclusive O Vitor Castellano Foi um dos grandes Influenciadores Na minha carreira musical Pra eu Permanecer Estudando Foi o Victor Que te falou isso? Não Foi o outro Professor do conservatório Porque o Victor É meu amigo Lá na faculdade Santa Marcelina É Ele foi um grande Influenciador Eu comecei a estudar Com o Victor Eu já tinha 25 anos Já Eu falei pra ele Não tenho mais como Me tornar um violonista Erudito Mas ele Ficava pegando No meu pé Ele falava Não, tenta USP Tenta não sei o que Mas nessa época Que eu estudava com ele Eu estudava com o André Martins Guitarra Porque eu trabalhei Na escola do André Martins Como secretário E aí eu trocava Minhas aulas Pelo salário Ele me pagava Só a condução E eu tipo Não pagava aula Com ele Ele foi o primeiro Cara que me tirou Dos shapes O André Martins E depois Ele até falou Não, vai lá Estudar com o Polaco E aí Também me incentivou Tudo Mas o Victor Foi um grande Influenciador Dessa parte mental Porque o Victor Teve um problema No dedo E ele falou Cara Tá tudo ligado Com o nosso cérebro E tal E ele superou Esse problema Do dedo É uma coisa Mais genial Ainda Mas enfim Desculpa me alongar Muito Mas assim Você falou do Barney Castle E eu lembrei Descimentário Porque eu ouvi Os guitarristas Tipo Pat Metini Mike Stern Eu já achava legal Só que ainda Não era aquilo O dia que alguém Me apresentou O Barney Castle Eu falei assim Putz É isso aí Que eu quero estudar Onde tem mais Disso aí E aí eu lembrei Quando você falou Do Barney Castle Eu lembrei Disso daí Porque ele também Foi um cara De visor de águas Pra mim Assim como o Jim Hall Você falou também O Jim Hall Foi um outro também Mas o Barney Castle Foi o primeiro Falei Nossa Mas isso daí Que é jazz Eu achava que Pat Metini Era jazz Mas não era Na verdade Até mesmo Porque o que eu tinha Ouvido do Pat Metini Era uma parte Mais fusion dele Mais brasileira Porque começou Começou a ouvir Ao contrário Você teve contato Com os modernos Primeiro E depois Você ouviu Os anteriores É que os professores De guitarra Passam pra gente Stanley Jordan Eles acham que É que nem hoje Meus alunos Que vêm aprender Que eles Ouviram falar de mim Que eu toco jazz Que eles vêm aprender jazz Eles já falam Desses caras Tipo Luther e Gouvan Eles querem chegar Nesse resultado Né Desses caras Do fusion Mas eles não sabem Que esses caras Todos passaram Também pelo jazz Esses caras Estudaram Você vai ver Se o Botter e Gouvan Ele tem um baita Fraseado De swing Fio pra caramba Então esses caras Já querem chegar Nesse resultado Sem passar pelo jazz E putz Quando eu comecei A descobrir Esses caras Mais antigos Charlie Christian Tudo Eu achei O meu resultado Ali Eu preciso estudar Esses caras Não gostei Pra caramba Só pra finalizar Teve essa semelhança Interessante No decorrer Da entrevista Bacana Muita coisa de bom Ficou cumprido Espero não ter atrapalhado Muito Sua noite Seu descanso É um prazer imenso Falar com você Fernando Espero Uma hora ou outra Retornar Um bate-papo Pessoalmente Depois Dessa passagem De momento Que a gente Está vivendo Também é histórico Aconteceu algo Parecido Um pouco Pré-guerra Mundial Ali na época Da depressão Nos Estados Unidos Mas acho que no Brasil Nunca Não sei se Eu pelo menos Estudei de história No Brasil Não lembro E a gente Fazendo parte Dessa história Espero a gente Bater mais papo No futuro Inclusive em relação A tudo que a gente Falou de estudo Musical Parece que A gente vai Passando o tempo A gente vai Absorvendo realmente E vai se tornando Uma enciclopédia Mesmo Assim como você O Polato Os caras Que eu tive Como referência É uma enciclopédia De música De conhecimento A gente absorve Muito com vocês A gente só tem A agradecer E por você E por ter cedido Essa entrevista São uma hora e quarenta Para a gente Para a gente Poder estudar um pouco Conhecer um pouco Do seu lado musical E tudo que você tem A trazer na guitarra E na música Maravilha Prazer para mim Conversar com você E quem for ouvir Espero que aproveite E que curta Que ache divertido O bate-papo Beleza Legal Fernandão Então Obrigado Mais uma vez Uma ótima noite Boa 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 noite